Música Bemvenidos! Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha E aqui você já sabe que é mais um filho do Projeto Amplitude FC, meu amigo E é claro, seu canal com o Campeonato Espanhol, La Liga! Já chegando pra falar da quinta rodada do Campeonato Espanhol, meu amigo Já isso, já quinta rodada Antes de mais nada, eu te convido a entrar nas nossas redes sociais No arroba Amplitude, em todas elas, cara Twitter, Facebook, Youtube, Medium e Instagram Onde a gente passa todas as nossas impressões sobre esporte E comenta bastante por lá, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da HTA Esportes Os nossos parceiros, especialistas em esportes americanos Que ajudam na divulgação desse podcast E de todos os podcasts da casa do Amplitude FC Certo? Cara, quinta rodada do Campeonato Espanhol Já chegando pra dissecar tudo o que aconteceu nessa rodada É movimentada e também apertada, cara Porque ela já vem em uma sequência emendada na outra A rodada que acaba no domingo, na segunda E já tem rodada já na terça-feira, cara Movimentada pra caramba E pra me ajudar, é claro Tô com os meus parceiros sempre aqui do Aplantia Diga lá, Edu, como é que você tá, meu rei? Boa noite, Nato Boa noite, Gira Fala dessa quinta rodada de Campeonato Espanhol Quinta rodada que teve o grande duelo, né? Da rodada do Sevilla e Real Madrid Teve também o tropeço enorme do Barcelona pra cima Dessa surpresa que é o Granada E a gente também tem que falar muito desse Atlético de Madrid Que tá com um pouco de dificuldade pra poder criar chances de gol E, na verdade, o sistema defensivo também tá deixando um pouquinho a desejar O Atlético de Madrid tropeçou no Celta 0x0 Então a gente tem bastante coisa pra poder falar Tem esse Atlético de Bilbao que jogando semana após semana Já que não tem competição europeia Tá correndo pra caramba A gente tem bastante coisa pra falar sobre essa quinta rodada de Campeonato Espanhol Novamente com várias surpresas Gerenha Lobo, meu mano Quinta rodada do Campeonato Espanhol Chegando aqui no La Plantilla Muita coisa pra gente conversar, meu caro Salve Nato, salve Edu Salve todo mundo que tá escutando a gente aí É, cara, tem muita coisa pra falar E acho que o meu destaque fica Pra rodada que foi perfeita pro Real Madrid, né? Real Madrid que vem do tropeço pesado na Champions Na estreia contra o PSG Mas o que tinha tudo pra ser, entre aspas, né? Uma rodada bem ruim, bem desastrosa Foi muito boa E, além disso, o Celta também Que eu gostaria de destacar O Celta também que vai falar depois Mas o Celta é um time que tá mais consistente nessa temporada E tá até me surpreendendo Além do Granada, é claro, que tem um início de campeonato fantástico Bora falar Porque tem muita coisa boa pra gente falar nessa quinta rodada Então é isso, cara Bora pro nosso debate da quinta rodada do Campeonato Espanhol Edu, meu parceiro Cara, já chegamos aqui pra quinta rodada do Campeonato Espanhol Começando pelo joguinho que a gente teve lá na sexta-feira Edu, que a gente teve um empate, cara Entre 0x0, entrou o Sassuna Vindo aí da segunda divisão E o Real Betis, cara O Sassuna não para de somar pontos, né, cara? Já se encontra em décimo aí na tabela O que você conseguiu comparar desse jogo aí pra gente? Antes da temporada começar Eu havia falado que o Sassuna seria meu candidato à surpresa da temporada Não tá sendo, porque o Granada tá fazendo um início de temporada sensacional Mas se a gente pega a tabela O Sassuna é décimo colocado E o Sassuna tá invicto até agora São quatro empates e uma vitória O Sassuna é uma equipe que tá criando bastante chance de gol Tem o time AVI lá na frente, que tá jogando muito Tem o Adrian, ex-Porto, ex-Atletico de Madrid Também tá tocando terror nas defesas adversárias Tá jogando demais esse cara, pô Tá jogando demais o time AVI E acho que o grande destaque desse início de temporada do Sassuna Um jogador veterano, um jogador que muita gente dizia que não tinha pique pra poder jogar na beirada Com certeza é o Roberto Torres, o camisa 10 Ele tá criando bastante jogadas É ele que tá botando o Adrian e o time AVI lá na cara o tempo todo Fazendo gol, contribuindo com a assistência Então o início de temporada do Roberto Torres É quem tá ditando esse ótimo Ossassuna Nesse começo Falando um pouquinho de Betis também É... Creio que o Gira também tá desapontado com esse início de temporada do Betis O Betis leva cinco gols do Barcelona Perde cinco a dois no Camp Nou Tem dificuldade pra poder empatar com o Getafe Claro que teve a questão de um jogador a menos Venceu no perrengue o Leganês A única vitória do Betis até aqui Então o início de temporada do Betis não é legal Apesar desse 0x0 que é um placar mentiroso O Betis foi simplesmente massacrado pelo Ossassuna Contou com uma atuação bem legal do Royal Robles no gol Royal Robles que começa a temporada sendo bastante questionado pela torcida A torcida do Betis reclamou bastante da venda do Paulo Lopes E reclamou também do fato do Betis não ter trago um goleiro de confiança Pro lugar do Paulo Lopes Royal Robles assumiu a resposta Ele tá pegando tudo É o segundo jogo já que ele evita uma derrota do Betis Foi assim também contra o Getafe Então o Betis foi amassado Eu falei até no... Até brinquei no meu Twitter Que o Betis ele demorou um tempão pra poder contratar o Camisa 9 O Camisa 9 pra poder concluir as jogadas que o meio campo talentoso cria Foi lá, contratou o Borre Iglesias E agora que o Betis consegue contratar o Borre Iglesias Que é esse jogador pra poder fazer o gol O Panda O meio campo simplesmente para de criar O meio campo do time do Ruby É um meio campo bastante pragmático Ô Edu, ô Edu De certa forma isso aí dá um pouco de susto na gente, né mano? Porque de certa forma esse time que veio a campo aí nesse jogo Talvez seja o mais próximo que aquilo que a gente vai ver Do ideal do Betis nessa temporada, né cara? Com certeza O Fekir é titular O Canales com certeza é titular O Guardado também é titular O Huami ele pode revezar com o Telho O Huami pode revezar com o Diego Lainês E o Ravi Garcia não é o titular Porque ele tava no lugar do William Carvalho suspenso Mas dos quatro jogadores de frente Três são titulares absolutos Então basicamente é esse o Betis que a gente vai ver a temporada toda E esse time tá com uma dificuldade incrível de criar chance de gol O Betis, como eu disse, foi amassado pelo Ossasuna O Fekir, ele novamente tentou tudo sozinho Borre Iglesias muito mal na partida O Canales não contribuiu em nada O Huami também não contribuiu em nada E o Guardado ficou preso na defesa junto com o Ravi Garcia Não teve circulação de passe Não teve contra-ataque E o Betis não conseguiu assustar o Ossasuna em momento nenhum E aí a gente precisa falar disso do Ossasuna O Ossasuna tá invicto até aqui Quatro empates, uma vitória Olha, o Ossasuna tem jogado melhor que seus adversários Na grande maioria das partidas Contra o Barcelona O Ossasuna foi muito bem Nas partidas dentro de casa do El Sardar Principalmente O Ossasuna costuma pressionar bastante seus adversários Mas o Ossasuna tá perdendo gol pra caramba Contra o Valladolid também foi assim E contra o Betis não deixou de ser O time Ávila é um jogador sensacional Ele quando recebe com campo pra correr Com espaço vazio É um dos jogadores perigosíssimos da La Liga Centro-avante rápido Ele também pode jogar na beirada do campo Totalmente versátil Só que o time Ávila perde muito gol Eu até também postei no meu Twitter Um contra-ataque que teve do Ossasuna De seis contra dois Que o Ossasuna conseguiu perder o gol O time Ávila chutou O Royal Hobbit pegou a bola Então esse... Cara, aquela jogada Essa jogada foi um absurdo, cara Seis contra dois Olha, foi uma jogada absurda É assustadora a jogada, cara É assustador pro Betis Porque levar um contra-ataque De seis contra dois Com o jogo zero a zero Não, sim, claro De fato, pô Imagina você tomar um contra-ataque Com seis pessoas, velho O Betis levar um contra-ataque De seis contra dois Zero a zero a partida Onze contra onze em campo Em dois mil e dezenove Isso aí não é comum E assustador pro Ossasuna Também perdeu um contra-ataque De seis contra dois Tinha o Adrian Tinha o Roberto Torres Xime Ávila Estupinhan O Oyer também correu E o Framerida Eles não conseguiram fazer Até o Rubem Garcia Também tava Então foi uma chance perdida Essa chance aí custou caro Porque o Ossasuna Empatou por zero a zero Mas não foi só essa O time Ávila também Chutou uma bola na trave Royal Hobbs fez milagre Então esse placar é mentiroso Porque o Ossasuna Amassou o Betis Só que amassar E não concluir Não vai adiantar muito Então o Ossasuna Tá invicto na temporada Faz um ótimo início Mas pra brigar Pela permanência Ele vai ter que concluir Melhor essa chance Que ele cria Tá aí cara Perfeito Ô Gerinha Vamos lá pro Madrigal Mano Porque teve vitória Lá do Vidia Real Frente ao Valladolid Cara 2x0 Vai se encontrando Na tabela Aí essa equipe Do Vidia Real Cara Já chega na segunda vitória No campeonato Em 5 Bom jogo do Toco e Cambi Bom jogo do Tico Weezy Santi Cazola Rubem Penha Lateral Que joga muita bola O que você conseguiu Acompanhar desse jogo aí Gerinha Pois é O Vidia Real Finalmente Tá encontrando Aquele equilíbrio Aquele Tá conseguindo concluir Muito bem as jogadas A gente até fala isso Semana por semana Que é um time Que cria muito Tem muito talento Com o Cazola Com o Moe Gomes Com o Gerard Moreno Só que faltava Fazer o gol O mais importante E o time Tá conseguindo agora Tudo bem Sofreu mais Contra o Valladolid Valladolid Que é uma equipe Que bem reativa Gosta de ficar mais recuado E tentar sair em velocidade Tanto que o primeiro tempo Foi assim O Vidia Real Teve muito volume Mas não conseguiu Transformar esse volume De jogo Em chances Criar chute no gol Mas no segundo tempo Foi com tudo pra cima A entrada do Toco e Cambi Realmente Melhorou bastante A equipe Pra entrar no lugar Do Baca Do Chuck Weiss Também No lugar Do Moe Gomes Mas vamos Que não foi muito bem Na partida E aí o time Acordou E conseguiu fazer Esses dois golzinhos Com o Cazola E o Contiveiros Que eu sei Que o Edu é muito fã Eu também gosto dele Pra mim também lembrar Eu gosto muito dele também Tem um futuro muito legal É um cara muito interessante De Beirada Mas é isso O Villar é algo Que tinha problemas Defensivos Tudo bem O Villar do Lino É uma das equipes Mais criativas Uma das equipes Que melhor atacam Ou algo do tipo Mas ver Essa solidez defensiva Maior Dá pra Dá pro torcedor Pensar Em coisas grandes Pro Villarreal Porque o elenco É muito bom O técnico É muito bom Também O Ravio Taleja E a equipe Tá começando a entender De novo O que ele passa Então isso é muito legal Tanto que o Rubem Pen Que você falou Fez uma partidaça Jogou demais E ele Jogou contra o Oscar Plano Oscar Plano que faz O início de campeonato Muito bom Naquele lado Daquele lado esquerdo E ele acabou Indo muito bem Seis desarmes Pro Rubem Pen O Albiol Também foi muito bem Ajudando A equipe toda Numa forma geral Foi muito boa E eu fiquei muito feliz De ver o Acerro no gol Acho que eu acho Um goleiraço Enfim O Villarreal Acumula mais uma vitória Uma boa vitória A vitória Claro A gente pegando assim Pelas circunstâncias do jogo Foi uma vitória meio suada Mas boa Boa Não teve muitos problemas Defensivos também Exatamente por essa Boa partida Da linha de zaga Então o Villarreal Tem muita coisa Pra entregar Nesse campeonato Tanto que tem um Barcelona Na próxima rodada Fora de casa E é um teste Pra ver como a equipe Vai saber utilizar Esses espaços Você diz pelo Barcelona Que a gente vai falar Depois do jogo Contra o Granada Mas já fica De certa forma O aprendizado Da temporada passada Da temporada passada Do Villarreal Foi uma temporada Marcada por muitos empates Principalmente Com adversários Que eram abaixo Da linha do Villarreal Tanto em plantel Em forma de jogar Enfim É importante Pro Villarreal Não patinar No início de campeonato Com adversários Que a gente sabe Que não estão Na mesma linha E não estão No mesmo grau De competitividade Do campeonato Quanto o Villarreal É fundamental Esses três pontos Exatamente Tanto que O jogo da última rodada E esses são Só exemplos O jogo da última rodada Contra o Leganese Pô, 3x0 Pro Villarreal Mostrando que Tem que vencer Esses jogos Entendeu Não pode perder pontos Contra esses times Porque o Villarreal É time Pra brigar Pro Europa League Brigar Ficar ali Na parte de cima Da tabela Na primeira metade Então Tá muito bom Esse início Do time Do Rádio Caleira Que Desde a volta dele Que já tinha Uma melhorada Terminou bem A última temporada Se salvando Rebaixamento Uma boa metade De segundo turno Principalmente Então Um resultado Importante Pra dar ainda Mais moral Pro time Porque tá todo mundo Funcionando E o Santi Cazola É impressionante É absurdo Que joga esse cara Parece que tá Cada vez melhor Cada vez mais Participativo também Cada vez mais Ajudando nessa Armação do time E o Villarreal Vem pra cima Do Barcelona Na próxima rodada É pro âmbito do olho O Valladolid É aquela coisa Vai ser um ano difícil A equipe vai sofrer De novo Tem um plantel limitado O Sérgio Rosales Faz muita coisa Com pouco É um time chato De jogar Claro Tanto que Real Madrid Já sabe disso O próprio Villarreal Sofreu Uma boa parte Desse jogo Até fazer os dois gols Então Mas vai sofrer Vai sofrer E não vai ser muito fácil A equipe vai brigar Pra não cair até o fim Mas Vamos ver Vamos esperar Pra ver se essa equipe Vai se recuperar Durante a temporada É isso cara Vamos aguardar Esse ano dos próximos capítulos Edu meu parceiro Te chamo pra mais Um 0x0 No campeonato Cara Porque a gente vai lá Agora pro Suidade de Valência Em que a equipe do Levante Empatou em 0x0 Com a equipe do Eibar A gente pode dizer Que foi uma briga Entre times Que vão se Vão se equivaler Na tabela Edu ao longo Do campeonato O que você conseguiu Acompanhar desse jogo Levante e Eibar Vai soar até engraçado Que eu vou dizer Mas esse empate Não foi tão ruim Para as duas equipes Sabe por quê? Porque foi um empate Por 0x0 E as dificuldades Que o Eibar E que o Levante Tem de não sofrer gols Elas são gigantes Claro que Peca o ataque O ataque do Eibar É um ataque interessante Tem o Aureliana Tem o Kik Que estreou nessa rodada E o ataque também O Levante É marcado pelo setor ofensivo Tanto que nesse jogo Ele foi com três atacantes Foi com o Morales O Roger Marti E o Borra Maioral Mas o placar Não saiu do zero Foi um jogo Que eu já esperava Um jogo bem kamikaze Tanto o Levante Quanto o Eibar São times de transições Eles não circulam Tanto a bola No meio campo Antes de chegar no ataque No primeiro tempo O Eibar foi melhor O Eibar teve bola na trave Com o Edu Espósito Que finalmente Vem para a temporada O Edu Espósito Chega no Eibar Para poder substituir Ninguém mais Ninguém menos Que o Juan Rordan Que foi para o Sevilha Então esse daí Foi o primeiro jogo O primeiro grande jogo Do Edu Espósito Que veio do La Coruña Para o Eibar Ele formou Uma dupla de volante Bem legal Com o Papa Diopi No meio Inui de um lado E o Pedro Leão do outro Então o Eibar Tem muita variante ofensiva O Eibar conseguiu criar Conseguiu botar a bola na trave Mereceu virar O primeiro tempo vencendo Mas acabou 0x0 No segundo tempo O jogo volta diferente Porque logo no início O Paco Lopes do Levante Ele vê que o primeiro tempo Não funcionou Tira o Meleiro E polvoa o meio campo Com o Radoja E Celta E a partir daí O Levante entra no jogo Porque o Radoja Ele consegue ocupar O meio campo melhor Ajuda o Campanha Faz com que o Campanha E o Rotina Saia embaixo do jogo E a partir daí O Levante entra no jogo Aí quando bate 30, 35 do segundo tempo O jogo vira Praticamente Aquilo que eu falei Aquele ataque contra ataque O Eibar em busca Do 1x0 O Levante em busca Do 1x0 Só que foi um jogo Com muitos erros No último terço do campo O Morales Não estava no dia bom O próprio Leliana Por parte do Eibar Também não estava no dia bom E por isso Que o placar Acabou 0x0 Só que como eu disse No início Acho que tanto Para Levante Quanto o Eibar Eles estavam precisando De uma partida Com clean sheet O Levante leva gol Todo jogo O Eibar começou A temporada Levando gol Todo jogo também Eu e o Gero Até falamos disso No programa passado Agora o Eibar Volta para Ipuru Para poder jogar em casa Nesse meado de semana E o Levante Pelo menos Sem levar gol Vai visitar Jogar fora de casa Eu acho sinceramente Até que o Levante Prefere jogar as partidas Fora de casa Onde ele pode ser reativo Do que jogando em casa Precisando criar Então apesar desse 0x0 Esse empate Não foi tão ruim Para nenhum dos dois não Tá aí cara Empates marcados Pela quinta rodada Do campeonato espanhol Angelinha Então eu te convido Para mais um 0x0 Que é o que a gente tem De monte aqui Nessa quinta rodada Porque a gente Vai agora lá Para Madrid Porque a gente teve O empate Do Atlético de Madrid Cara Com a equipe do Celta Cara Eu te pergunto Se vai ser mais um ano Em que a gente vai ver O Atlético de Madrid Patinando nas primeiras rodadas E depois Novamente tentando Correndo atrás Do pelotão da frente Não conseguindo novamente O Jerinha Essa vai ser a tônica Do campeonato 2019 E 2020 Da equipe do Diego Simeone Cara a gente Espera que não A gente espera que não seja Mais um ano Com o Atlético Patinando assim No início Começou bem Por mais que tenha sofrido Na maioria dos jogos Mas começou vencendo Começou pontuando Era líder Mas a gente sabe Esses problemas do Atlético De engadir Começa Começa lento A temporada Aí esses pontos Que ele perde Nesse início Fazem falta Lá pro final Que na temporada passada Ele podia ter Cara Recordando inclusive Cara Que eu lembro Que na temporada passada No primeiro confronto No Balaídos O Celta conseguiu vencer O Atlético de Madrid De novo Se repete Essa sina Do Atlético de Madrid Não conseguir tirar pontos No primeiro confronto Entre eles No campeonato espanhol Exatamente E engraçado O Celta Gosta de engraçar o caldo Pra cima do Atlético E até Antes de falar do Atlético Eu vou falar um pouco Do Celta Porque o Celta Cara Eu até falei aqui Nesse início do episódio Que eu tô gostando Do Celta Exatamente Por mais que a equipe Esteja em 16º Ok É uma posição horrorosa Uma equipe como o Celta Mas assim A equipe Tá Engraçando o caldo Pra muita gente E tá Deixando de ser Uma equipe Meio Como eu posso dizer Meio louca Meio desorganizada E agora Tá formando Uma solidez Entendeu Defensiva A equipe Tá se defendendo bem Tá segurando Esses times mais fortes O Aydou Eu falo mais Pela outra semana Pela segunda semana Seguida Eu falo O Aydou Foi um ótimo reforço Pra essa defesa E o grande destaque Da partida Foi o Rubem Blanco Que pra mim Foi o grande cara Da rodada inteira Fez muita defesa Salvou demais O Celta E é um pontinho Precioso Não é um pontinho Qualquer É um pontinho Precioso Até o Wanda Suportar a pressão Do Atlético E sair com esse pontinho É muito importante Pro Atlético Eu não gostei muito Do jogo interior Do Atlético Durante essa partida Porque Praticamente Todas as As chegadas Do Atlético Vieram pelos lados Com o Trippier E o Renan Lodge Que por sinal Fazem o início De temporada muito bom Praticamente todas as jogadas Vieram pelos lados O Lodge Jogando muito enfiado Muito na frente Jogando bem almoçado mesmo O Trippier Foi muito bem Foi Não foi tão participativo Apoiando como o Lodge Mas apoiou E defendeu muito bem Também Foi muito bem O Trippier Nessa partida Só que Eu senti falta do Saúl Eu senti falta do Hector Herrera O João Félix Também não jogou bem A dupla de ataque Entre aspas A dupla de ataque O Angel Correa E o Diego Costa Também não foram muito bem Erraram bastante E Tem coisa pra consertar Claro Como eu disse O Simeone Tá achando ainda A melhor forma de jogar Tá encaixando Algumas peças Isso aí A gente sabe Mas tem que pontuar Não pode perder ponto Nessa partida Como foi essa partida Por mais que tenha Pressionado muito E Já ver O Real Madrid Por exemplo Chegando O Barcelona Porque o Barcelona Também começa pior Do que todos No campeonato Mas Não pode Não pode Tropeçar E O rendimento Tem que melhorar Principalmente nesse jogo Interior Que eu disse Não pode depender Só da Investida pelos lados Nos dois laterais Principalmente Que são muito bons Tem que ser utilizados Mas Saúl Tem que participar Mais Saúl Tá também Numa marcha lenta Nesse início de temporada O João Félix A gente fala muito dele Claro Tem um talento absurdo Tem que ter paciência Mas Também tem que funcionar É um cara importante É o cara Desse Desse ataque do Atlético E não tá funcionando Não tá Não tá tendo uma regularidade Durante o campeonato E Só pra fechar Mano Ô Gera Você acha que esse Que esse ano de transição Que a equipe do Atlético de Madrid Tá sofrendo Cara Isso vai se refletir Na tabela Cara Porque A gente pode A gente pode contar nos dedos Eu acho que essa é A melhor temporada Em reforços do Atlético de Madrid Pelas mãos do Simeone Cara Porque são Tantos reforços de qualidade Mas ao mesmo tempo Tantas mudanças Sistemáticas Numa equipe Que ele já vinha Que ele já vinha trabalhando Há tantos anos Né cara Há tantos anos Ele sabia Sabia de cor salteado O time dele Mas agora Ele tá Ele tá com Muitos reforços de qualidade Mas ao mesmo tempo São reforços que ainda não tem Aquela casca Simeone Você acha que isso pode Se refletir na tabela Cara A gente esperar demais Esse time E ele não render Tanto em campo Cara Eu acho que pode Poder pode Eu acho que Realmente Essa mudança Grande Não foi uma mudança De uma ou duas peças Foram Três Quatro peças Importantes Que saiam Titulares E veio uma garotada Então A equipe acaba Querendo ou não Sentindo Acaba sentindo sim Essa mudança Todo o elenco Não só Quem chegou Mas O Saúl Jogar ali na esquerda Não tem mais o Lucas Hernandes Ou o Felipe Luiz Agora tem que se adaptar A um jogo com o Ronald Lodge O que não é um problema Claro São dois excelentes jogadores Mas Tem que Vai se adaptando Mas tipo Por exemplo O Koki O Koki Pra mim Tá fazendo Uma dupla Excelente Com o Tripli Excelente Então Se entendendo Parece que jogam Faz um tempo Mas Vamos ver Eu não Entenderia Exatamente Essa mudança Muito drástica No elenco Mas não sei Se vai acontecer Por causa disso Só o tempo Vai dizer E só pra fechar Falar do Celta O ataque do Celta Não tá muito bem O Aspas Não faz o início De temporada De aspas Que a gente sabe Praticamente Quem mais tenta Ali é o Lensuário O Santini É muito participativo Por natureza É um cara Ápido Forte Jove Então ele acaba Às vezes Pecando um pouco Até nessa vontade Muito grande dele Mas é um time Muito bom Eu tô Realmente Ficando De olho No Celta Porque se continuar Tendo essa eficiência Defensiva E os caras Do de frente O Rafinha Que acabou de chegar O Gustavo O Santimina O Aspas Denis Soares Brazmente Se esses caras Se encaixarem É um time Pra ficar de olho E eu espero Espero que esse time Começa a render mais Porque merece É um time muito bom Verdade, cara Muitas peças Muitas alternativas Edu Ainda pincelando Esse jogo Do Atlético de Madrid O que você conseguiu Acompanhar desse jogo O que é o seu O seu comentário O que você conseguiu Fazer de análise A respeito desse empate Em 0x0 A gente tem aí Duas equipes Uma briga pelo título Eu posso colocar assim O Atlético de Madrid Tanto pelos reforços Como pela caixa Pelo que já vem Demonstrando nos últimos anos Na frente do comando Simeone E esse Celta E esse Celta Recheado de novidades Com o Braz Mendes Com o próprio Aspas Que ainda é o motor Do time Ainda é o coração Desse time do Celta O que você conseguiu Acompanhar desse jogo É só pincelando Também um pouco O que o Gera Falou Não vou Tão além Porque ele basicamente Disse tudo O Saúl Acho que Está aí O pilar Desse início De temporada Um pouco Abaixo do Atlético de Madrid É que o Saúl Ainda não veio Para a temporada O Saúl Ingers Ele que é Basicamente O termômetro Desse time Ainda mais agora Que o Koke Tem caído um pouquinho Mais para a beirada Então a gente Conta muito com o Saúl No centro do campo Do Atlético Já que o Koke Está flutuando Mais pela esquerda Com o Renan Lodi Ajudando mais Na saída de bola Nessa pegada Do centro do campo O Saúl Está devendo um pouquinho Consequentemente Com o Saúl Rendendo abaixo Vai chegar menos bola Para o Diego Costa E menos bola Também para o João Félix Ficou devendo O Atlético de Madrid Nesse 0-0 Com o Celta O Atlético de Madrid Chegou muito mais Por bola parada Do que criando Com bola no chão Jogo por dentro Tabelas por dentro Teve a escapada Do Lodi pela esquerda Teve a escapada Do Trippier Pela direita também Mas isso é pouco Para um elenco Que pode produzir mais Principalmente ofensivamente Atrás foi tranquilo Tanto o Felipe Quanto o Jimenez Formaram uma dupla De zaga bem tranquila Conseguiram anular O ataque do Celta E aguaspas Ainda está devendo bastante Não está em nível De aguaspas Nesse início de temporada Mas o legal do Celta Nesse início de temporada Tem sido A solidez defensiva O Celta Vendeu Vendeu caro não O Celta empatou Com o Sevilha A duas rodadas atrás Conseguiu esse empatezinho Que foi importante Fora de casa Consegue somar também Um ponto Contra o Atlético de Madrid Venceu o Valencia Então Esse início de temporada Do Celta Apesar de estar em 16º O Celta Praticamente Só enfrentou Pedreira O Celta Enfrenta o Real Madrid Na primeira rodada Enfrenta o Valencia Enfrenta o Sevilha Enfrenta agora O Atlético de Madrid Então ele já enfrentou Quatro timaços Nessas cinco primeiras rodadas Agora é Enfrentar os times pequenos Agora que a gente pode dizer Que vem o teste de fogo Cara Edu Agora que a gente pode Colocar na balança Que Bom O Celta já enfrentou Talvez as principais Forças do Campeonato Espanhol Então agora Pelo andar da carruagem A gente pode dizer Que o Celta vai ter Agora começa O teste de verdade Para essa equipe do Celta No Campeonato Então Agora que a gente vai ver Onde o Celta Pode chegar Porque o Celta Enfrentando o Atlético de Madrid Enfrentando o Sevilha Real Madrid Valencia Ele se comporta De uma forma Agora quando ele começar A enfrentar os times Da parte de baixo Como a gente já estava Falando mais cedo Leganês Valadoli O próprio Malorca Em que ele vai precisar Propor o jogo E não ceder espaço Atrás Para o contra-atrac Aí sim a gente vai conseguir Ver como esse Celta Está bem treinado Pelo Franski e Brás Aliás Edu Só Só te Fala um pouquinho É E também Tirando Esses quatro times Grandes Difíceis Que o Celta Pegou Pegou o Granada Também Que o Granada Está voando E ainda teve A questão Dos dois jogadores Expulsos Então assim O Celta Pode ser Que Chegue a aproveitar Agora esses pontos Que conseguiu Contra esses quatro times Fortes Só perdeu Para o Real Madrid Então vamos ver Vamos ver Acho legal Verdade Verdade Organizadíssimo Que é o Granada Então logicamente Ele vai contribuir Do meio Do meio Da parte De baixo Da tabela Está aí Então a partir disso A gente precisa Ficar de olho No que vai acontecer Primeiro Começo Com o Gerinha O Gerinha Vamos então Para o resultado Mais icônico Que a gente pode Colocar assim Que foi Dessa quinta rodada Do campeonato espanhol Que é a vitória Surpreendente Desse Granada Organizadíssimo Frente a equipe Do Barcelona 2x0 Cara Uma vitória Que agora Coloca Retém as atenções Para essa equipe Do Granada É claro A gente já vinha Chamando atenção No início Do La Plantilla No início Da temporada Do La Plantilla Quando a gente abriu Aqui Das boas Contratações As contratações Interessantes Que a equipe Do Granada Fez Mas cara A postura Em campo Do Granada Ainda chama mais A atenção De que todos Esses características Que a gente apontou No início Da temporada E aí Gerinha 2x0 Para o Granada Frente ao Barcelona Cara Cara É impressionante Como o Diego Martins Organiza bem Esse time Do Granada Essa trinca de meia Do Aziz Do Motoro E do Yangel Herrera Que veio no Master City Esse último É muito legal De assistir Porque todos São intensos Todos são Extremamente ligados Conectados É muito legal É um time E engraçado A gente Antes de começar A gente Estava pensando O que vai ser Desse Barcelona Tem que ganhar E tudo mais E cara Todo o planejamento Do Barcelona No jogo Foi por água abaixo Com um minuto Saiu o gol Logo cedo Matou ali Porque o Granada Deu a bola Para o Barcelona O Barcelona Teve mais de 70% De posse de bola O Granada Simplesmente Deu a bola Para o Barcelona E falou Barcelona Vamos Ataque Vamos correr E o Granada Ficou nesse jogo Ficou tentando Sair na velocidade Tentou sair Matando um contra-ataque E olha Tem um cara Que tem pouca gente Falando nesse início De campeonato Mas para mim Está fazendo Um campeonato Muito bom É o Germán Sanches Zagueiro E olha O cara Acumulou mais uma boa partida Muito seguro Nessa defesa E é um dos pilares Desse time Ele e o Ângel E o Ângel Herrera Para mim Foram um dos melhores Em campo O Aziz Também jogou muito bem Acho que esses três Foram os maiores destaques Da partida Para o Granada Então E olha O Granada Não foi um resultado qualquer O Barcelona Não conseguiu render Mesmo com a entrada Do Messi No intervalo A equipe não rendeu A equipe Fecharam a casinha Para o Messi Mas se dominava Chegavam três Em cima dele Era uma pressão Grandíssima A gente tinha a bola O time fechadinho Muito organizado E assim É legal Porque o Granada Ele estava se mostrando Um time muito versátil Ele sabe quando propor Porque ele também sabe propor Claro Em menor escala Até porque ele gosta mais Dessa velocidade Dos pontos Do Machis Também do Puertas E também gosta de utilizar Muito o soldado Jogando de costas Para o gol Como esse cara Que apoia Na criação Ali do ataque Então É muito bom Cara Ver isso E é um time Muito Mas muito legal De se ver E o resultado Justo Justo A gente fala assim O Granada Teve menos posse de bola Muito menos posse de bola Mas estou mais Algo ou não Mas estou mais na partida 9 contra 8 Então Você vê Não é só para ter a bola Que você vai criar Você vai ter um volume maior E o Barcelona não conseguiu O Barcelona está mal O Barcelona está lento Não funciona Com o Messi Claro que o Messi Dá uma melhorada Mas sem ele É um time Previsível Um time lento Circula muito lentamente A bola O Griezmann O Griezmann É um baita jogador Fantástico jogador Mas não está funcionando Com o Suárez Não está funcionando Com o Carlos Pérez Então Eu acho que o Valverde Errou nessa partida Eu que sou protetor do Valverde Mas ele errou Para mim Eu teria jogado com o Fatih Porque o Fatih É o cara que gosta Que dá essa velocidade É um cara vertical E no time que jogou Contra o Granada Não tinha esse cara Na saída O Carlos Pérez Não é disso O Suárez Não tem mais idade Para isso E também não é Está em decadência O Griezmann Não é esse cara vertical O Griezmann É um cara inteligente Eficiente E objetivo É um cara Do passe Ali No último terço do campo Da finalização Não é um cara Para sair de bando Se desmarcar direto Então faltava Um cara como esse Entendeu E o Granada Conseguiu anular Muito bem Esse jogo Do Barcelona Resultado Merecidíssimo E de um time Que só cresce Só ganha moral Porque Não é qualquer vitória É ganhar de 2x0 Do Barcelona É ir no Balaídas E ganhar de 2x0 Do Celta Por mais que tenha 2x2 a mais Não importa Ganhou Aí No Cornella Prat Vencer O Espanhol Por 3x0 É um início Incrível Do Granada Incrível E também Pagou caro A derrota Para o Sevilla Pouco falado Acho que foi Um dos Juntos do jogo Do Real Madrid Que a gente vai falar Depois Foi o jogo Menos criativo Do Sevilla Foi contra o Granada Que venceu por 1x0 O gol do João Então assim É um time Muito competitivo E que vai ser competitivo Vai continuar sendo competitivo Porque o Diego Martins Sabe usar essas pés Da melhor forma O Barcelona É acordar Tá na hora de acordar Não dá mais São muitos pontos perdidos Acho que é o pior O pior início do Barcelona Desde os anos 90 Se eu não me engano Tem muita coisa A consertar Agora o Messi Tá voltando de vez E tem que agir Porque o Barcelona Porque o Atlético E o Real Já deram uma desgarrada E ele ainda O Barcelona Tá tendo sorte Que os dois Tanto o Atlético Quanto o Real Não começaram voando A temporada Longe disso Então Tá um início De um campeonato Muito legal E o Granada Tem que aproveitar Tá pontuando Em jogos difíceis E se manter Essa pegada aí Vai dar muito trabalho Ainda pra muita gente Tá aí E aí Edu E esse início Periclitante Da equipe do Do Barcelona Cara Equipe Com o melhor do mundo Aclamado hoje Pela sexta vez Lionel Messi Recebendo novamente O prêmio de melhor Do mundo da FIFA O que você tem aí A dizer desse jogo Do Granada E do Barcelona Mais uma vitória Do Granada Um Granada convincente Pra esse início De campeonato espanhol O que você conseguiu Acompanhar Uma noite mágica Pro Granada Como o Gera Disse bem Granada Começou a partida Já fuzilando O Barcelona Com um minuto de jogo Ele abre o placar O placar No gol do Aziz Que é um volante Bem interessante Ele pisa na área Marca Junto com o Montoro E o Ángel Herrera Nesse 4-1-4-1 Do Diego Martínez Torna um time bem Que é ofensivo Mas que também Sabe se defender bem É um time de intensidade Volume de jogo Como o Gera Também disse perfeitamente O Granada Apesar de um time Que sabe se defender O Granada Sabe também Propor o jogo Claro Em menor escala Não tem tanta qualidade Assim Até por não ter Um camisa 10 de origem Um meia O Granada Usa dois meias centrais À frente do Aziz Então Esse time do Granada Que começa a temporada É muito interessante O Granada Dominou o Barcelona Do início Ao fim do jogo Poderia ter vencido Até demais Porque estava Assustando no contra-ataque Talvez se não Teve tantas chances Claras de gol Foi porque errou No último terço do campo Errou no último passe Então o Granada Dominou o Barcelona Tranquilamente Acho que o início De temporada Do Roberto Soldado Na volta dele à Espanha É sensacional Não tem feito Tantos gols assim Não tem contribuído Com assistências Mas o que ele produz Para o time do Granada Escorando bola Para o Puertas Escorando bola Para o Matiz Ajudando a segunda linha Ajudando na marcação Recompondo Roubando bola O Soldado Voltou no nível Maravilhoso Para a Espanha Quando ele especulou Que ele vinha Do Fenerbahçe Para o Granada Eu falei Ih, esse cara daí Já não está rendendo mais Mas ele está queimando Minha língua O Roberto Soldado Voltou para a Espanha No nível bem bacana Então Esse Granada Sem dúvida É a surpresa Desse início de temporada Claro Bilbao É o líder Mas o Bilbao Do Garitano Ele já veio Desde a temporada passada Produzindo esse bom futebol O Bilbao Só não pegou A Liga Europa Na temporada passada Porque ele demorou Bastante a demitir O Berizzo Mas o Gasco Garitano Já vem arrancando Com o Bilbao Desde a temporada passada E nessa temporada Ele só continua A gente vai falar um pouco Do Bilbao Mais à frente Do programa Só que esse Granada Sem dúvidas É a surpresa Desse início de temporada E o Barcelona A gente não tem Nem muita coisa Para poder falar O time que consegue Ser previsível Com o Messi em campo Fica um pouco Complicado de comentar Messi Griezmann Soares Ansu Fati Carlos Pérez Rakitic De Jong Sérgio Roberto E esse time Produzir um chute No gol em 90 minutos É brincadeira Então eu acho Que eu também Assim como o Gera Já cansei de defender O Valverde Disse que pelo menos Na Liga Se na Liga dos Campeões O Barcelona Era uma coisa Na La Liga O Barcelona Conseguia controlar Os adversários Mas agora Já chegou um ponto Que a gente não consegue Mais defender O Barcelona Não vence fora de casa Na La Liga Desde abril O Barcelona Tem muita dificuldade De propor jogo Quando o Barcelona Enfrenta os times Que se posicionam Atrás da linha Do meio campo O Barcelona Tem uma dificuldade Absurda Para poder Dar dinâmica Ao jogo Para poder finalizar O gol Não foi só No sábado Contra o Granada Contra o Osasuna Já tinha sido assim Inclusive A única grande partida Mesmo do Barcelona Na temporada Foi quando ele pegou Times que não estavam Se posicionando A partir da linha Do meio campo Pegou o Betis Totalmente desarrumado E goleou também O Valencia Que tinha acabado De trocar de treinador Do Marcelino Para o Celad Então são duas partidas Fora da curva Quando o Barcelona Enfrentou O Betis Bilbao Se posiciona atrás O Osasuna Que se posiciona atrás E se contra-ataca E o Granada Que também se posiciona Desse jeito O Barcelona Teve muita dificuldade E esse início de temporada Já falamos por si só Tá aí O Gera 4x2 para a equipe Do Mallorca Bom cara Sofreu Sofreu pouquíssimo Tinha que vencer Ela se defende Tem um elenco O lugar do Jorge Molina Sempre entrando Duas competições Duas competições Duas competições complicadíssimas Só que eu acho que tem que ter um equilíbrio Porque eu acho que às vezes É o maior que ele se solta demais Que eu acho legal Que também Que sair mais para o jogo Não tem medo do adversário Mas também tem que saber lidar Com as coisas Não são qualquer time Não são times da segunda divisão São times da La Liga São todos times qualificados Mas vamos ver Vamos esperar E só um comentário final O cara né Edu Principalmente para o Edu Que a gente fala tanto Acabou fazendo dois gols na partida Ah pra mim você não ia acender não É falar da fera Budimi Budimi O pior melhor atacante Ou melhor pior atacante Que o futebol espanhol já viu Deixou dois E aí é isso É isso que eu queria falar Só pra você ver Como o Getafe realmente Tem que melhorar algumas coisas Porque tomar dois gols do Budimi É sacanagem Pô Vocês estão fazendo rodízio De atacantes aí cara Até semana passada Era o Moron do Betis Aí vocês agora Já arrumaram um outro vilão Não Mas eu nunca falei do Moron Não Do Lorraine Moron Sou eu que falo Isso daí é Pra quem Ô Edu Já fica aqui comigo cara Já fica aqui comigo Que a gente vai pro próximo jogo Do campeonato espanhol E sobrou pra você Aí a ingrata Ou feliz missão De comentar Esse jogo do espanhol Cara Que acabou perdendo em casa Pra essa ótima equipe Da Real Sociedad Cara Cinco rodadas Do campeonato espanhol Já se foram E ela ainda não me desagradou Cara Tô falando dessa equipe Do Real Sociedad Que mais uma vez Cara Longe de casa Fez um grande jogo Como essa equipe joga bem Fora de casa Cara Mais uma vez Conseguiu levar Três pontos pra casa E o que chama atenção Cara É como essa equipe Tá jogando bem No meio campo Teve a volta aí Do William José Marcando o gol Finalmente No campeonato espanhol Edu O que você conseguiu Acompanhar Desse jogão Entre o espanhol E a Real Sociedad Falar de Real Sociedad É falar de mais um dos grandes destaques Desse início de campeonato Se a gente pode colocar o Granada O Bilbao O próprio Sevilla também Que apesar da derrota pro Real Madrid Tá jogando um futebol bem bonito A gente também tem que falar da Real Sociedad O único ponto fora da curva da Real Sociedad Nesse início de temporada Foi o derby mesmo Contra o Atlético Bilbao Que o Bilbao engoliu a Real Sociedad Mas se a gente coloca as outras quatro partidas Valência Contra o próprio Malorca A Real Sociedad Tá jogando um futebol bonito Tá jogando um futebol bonito Tá sendo regida Orquestrada Qualquer adjetivo bom Que você lembrar aí Pelo Odegar O Odegar Martinho Odegar Emprestado pelo Quer falar alguma coisa? Não Não, não Só queria falar Que eu estou Vocês que estão mais perto de mim Vocês sabem que eu estou bancando esse time Faz muito tempo E eu estou muito feliz Só isso Não, é verdade Isso aí a gente não pode falar não O nosso assunto é começar a brilhar também Vocês vão ver O Gerinha O Gerinha tá rindo sozinho, cara O Gerinha tá rindo sozinho Dessa equipe da Sociedad Daqui eu consigo ver a inveja dele De não estar comentando em futebol Mas eu fiquei embolado também Quando não comentei o Vila Real Então Pô, mas Ô Edu Pelo amor de Deus Só uma coisa Aquele passo do Odegar De três dedos Meu amigo Que sacanagem Pelo amor de Deus É um absurdo esse moleque É aquele passo Eu vim no X-Vídeos Mas pode falar Pode continuar A Real Sociedad Amassou o Espanhol No primeiro tempo O Odegar Regê no meio campo O Yarzaba De um lado O Porto Do outro Eu até gosto Do Ian Uzay Não acho o Ian Uzay Flop Como todo mundo fala Claro O Ian Uzay Ele tinha que render Muito mais do que ele rendeu Pela expectativa criada Lá no Manchester United Mas não acho o Ian Uzay Esse jogador fraco Horroroso Que todo mundo fala Só que O Porto Ele traz a velocidade Que faltava Para esse time Da Real Sociedad Com o Yarzaba No meio Distribuindo a bola Para a esquerda O Yarzaba Que é rápido O Porto Na direita Que é rápido Com o William José De referência Esse time Se torna muito perigoso Foi assim que sai o primeiro gol O Merino Enfia um bolão Para o Yarzaba Pela esquerda Ele arranca Faz a assistência Para o William José Marcar o primeiro gol Dele na temporada A partir daí O Espanhol precisa sair Para o jogo E ceder o contra-ataque Para esse time veloz Da Real Sociedad E aí É um tiro no pé Que o Espanhol dá O Espanhol Para mim É disparado 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 O pior time do campeonato Claro Tem o Leganês Mas o Leganês Não tem um elenco Que o Espanhol tem O Espanhol tem O Caleri O Espanhol tem O Campuzano O Espanhol tem O Melendo Tem o Pedrosa Tem o Yuley Então Tem o Mark Roca Também Que caiu demais Isso Mark Roca Eu estava falando Mais de jogadores De frente Mas o Espanhol Não tem um elenco Tão fraco Quanto o Leganês Então o trabalho É do Davi Galego Apesar de ter colocado O Espanhol Na fase de grupos Da Liga Europa Que não era mais Que a obrigação O time do Espanhol É com certeza O time que pior Apresenta o futebol Na Espanha Para o elenco Que tem Então Futebolzinho bem pobre A gente não sabe Se o Espanhol É um time que contra-ataca A gente não sabe Se o Espanhol É um time da posse de bola Se é um time Que marca pressão O Espanhol Não faz nada bem Sofre gols O... Não No final Vou falar Para poder dar uma Afinatada no Jira Então O segundo gol Também sai de uma bola Um bolão Que é o Legar Mete para o Portu Faz o cruzamento O William José Mete 2x0 E a partir daí O jogo vira Um completo caos Para o Espanhol Porque aí ele precisa Sair de vez Para o jogo E ceder o contra-ataque Para a Real Sociedad Só que aí No segundo tempo A Real Sociedad Senta um pouquinho No placar E aí o Espanhol Volta para o jogo O Caleri Vem do... Com o Matias Vargas Contribuindo Na frente O Caleri Que é um centroavante Que não vai fazer 15, 20 gols Por temporada Mas é um centroavante Que briga na frente Matias Vargas também Eu tinha até esquecido De citar ele Nesse bom exemplo Do mercado do Espanhol É um ótimo jogador Talvez tenha sido A melhor contratação Do Espanhol Para a temporada Matias Vargas Ele que foi um pouquinho Abaixo nesse jogo Mas está fazendo O início de temporada Bem legal E o Espanhol Desconta no início Do segundo tempo O gol contra Do Zaldúa E quando a gente A gente acha Que o Espanhol Vai tentar a pressão Para poder buscar O 2x2 Vem o nosso glorioso Calero Que o Gera é fanboy Jogava no Valladolid E entrega a bola No pé do Alexander Isaac Que tinha entrado Ele tinha acabado De entrar no lugar Do William Rosé E o Alexander Isaac Mata o jogo Vou dar o direito De resposta para o Gera Sobre o Calero É uma maldade Isso aí Eu gosto dele Eu não falei Ele é disso tudo Mas eu achei Um bom reforço Mas vai que Ele está sendo Desmascarado Estou triste Está virado Numa trairagem Esse podcast Eu acho Que o Calero Ele está bem Longe mesmo Do nível Do Hermoso Claro Vou comparar O Calero Com o Hermoso Mas eu acho Que o Espanhol Podia procurar Outros jogadores Para poder trazer Para Para substituir O Hermoso Ainda mais Porque foi um dinheiro Bom que ele ganhou Então o Calero Falha gravemente E aí No terceiro gol Do Isaac A partida morre Porque a Real Sociedad Controla o jogo A Real Sociedad Tem três canhotes No meio campo Que destroem a partida Odegar Michel Guilherino E o Erzava Aí a Real Sociedad Tem até a chance De fazer o quarto Quinto gol Mas perde chances claras O Isaac perdeu um gol Portugues também Perdeu uma grande chance Então Vitória gigantesca Da Real Sociedad Ela Que está Fechando o G4 Muito bem No início de temporada Com a molecada Eu costumo brincar Também no Twitter Que a Real Sociedad Tem um time Sub-21 Jogando La Liga Então esses meninos Da Real Sociedad Tem que abrir o olho Para eles E o Espanhol Esse Espanhol Aí vai sofrer Jogando Liga Europa E La Liga Ao mesmo tempo Eu hoje Coloco o Espanhol Brigando para não cair Na temporada De La Liga Pois é Quando a gente Partidaço Por mais Ter sido um a um Mas ele jogou Muita bola O pariu Nessa partida Só que O Valencia Teve muitos Problemas Defensivos Porque O Leganese Também martelou Muito Foi Em questão De chutes Foi a mesma coisa Praticamente 13 contra 13 Com 4 chutes No gol De cada time E isso me deixa Feliz Até com o Leganese Porque O Leganese Ele percebeu Que ele precisa Ser mais incisivo Ele precisa Ser mais Ser menos medroso Entre aspas Ele precisa Ter mais coragem Nos jogos E foi para cima Do Valencia Foi Foi na velocidade Do time Isso foi legal E o Valencia Não aguentou Foi um a um Podia ter sido Pior Mas também Podia ter ganho E Um resumo Bem breve É isso Que o Valencia Perde mais pontos Mais um ponto Perdido E Contra o Lanterna Em casa Não podia Não podia Não podia ter acontecido isso E a gente fica agora Naquela dúvida De novo Será que A equipe vai Vai ficar Com essa irregularidade Após a saída Do Marcelino Ou Ou Vai tentar Ou se foi só um tropeço Que acontece no campeonato Algo do tipo E Para o Leganesa É Só Só vendo Só vendo Porque É muito triste O começo do Leganesa Bem ruim mesmo Mas muito ruim Eu não esperava isso Jogava um campeonato Até de certa forma Tranquilo Para o Leganesa Porque é um time Que já está na terceira temporada De seguida Na elite Já sabe como jogar Manteve o técnico Manteve Uma boa base do time E Não está funcionando E parece até Estar jogando melhor Fora de casa Do que em Butar Que é Engraçado A gente fala Que o Butar Que é uma É uma fortaleza Muito grande Para o Leganesa Que fez muitos pontos Principalmente na temporada Passada ali Contra a Barcelona Contra a Real Madrid E não está funcionando Tem que Tem que ser dessa forma Tem que Pontuar fora Ganhar Ganhar um jogueiro aqui Empatar outro ali E vencer em casa Porque o Butar Que é um caldeirão E precisa ser utilizado Mas aí Vamos ver agora Como é que o time vai sair Se isso aí vai dar uma moral Para a equipe sair lá de baixo Oi Edu Então partimos Para o Samamés Porque lá A gente teve a vitória Do dono da casa O Atlético de Bilbao O meu Atlético de Bilbao Vencendo em casa A equipe do Alavés 2x0 O importante O Atlético de Bilbao Reconhecer Que o campeonato Já começou Para não precisar Correr atrás dos pontos Na virada do campeonato Enfim Importante também Como a gente também Mencionava No início Da plantilha Dessa temporada A importância De ter um Muni Insaudável E de como esse cara Pode gerar pontos Assim como o Raul Garcia E toda essa Essa equipe Do Atlético de Bilbao 2x0 No Samamés Frente a equipe do Alavés Edu Verdade Nato Nato O que me decepciona em você É que você só vem Falar Que é torcedor Do Atlético de Bilbao Agora que o Atlético de Bilbao É líder Do campeonato espanhol O que você ia dizer Sobre isso aí É isso O cara chamou de modinha Que isso Pô Não Sabe que eu sou um cara honesto O Atlético de Bilbao Tava mal com o Berizo Você não falava nada Aí na rodada Que ele virou líder Você veio falar pra gente Que tu simpatiza Com o Atlético de Bilbao Isso aí tá estranho Rapaz Ah Sabe como é né cara A gente tem que esconder Um pouco o ouro Mas quando a fase Não tá fácil A gente fica quietinho Mas esse Atlético de Bilbao Daí Até eu tô pensando E virar torcedor também Porque ele tá jogando muito O Atlético de Bilbao O Alavês A gente É um derby basco É claro que não é um derby basco Igual o Atlético de Bilbao Real Sociedad Mas também é um derby basco E o Atlético de Bilbao Engoliu o Alavês Da mesma forma Que ele engoliu A Real Sociedad É Eu custei falar isso Bastante no início da temporada Vou repetir Esse Atlético de Bilbao Jogando nessa intensidade Jogando só o campeonato espanhol Sem ter Liga Europa Durante a semana Irmão Vai dar muito 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 trabalho Porque é um time Que vai conseguir jogar Tudo que ele precisa Domingo E descansar durante a semana Pra poder jogar No fim de semana Claro Essa semana daí Ele não vai conseguir fazer isso Porque vai ter jogo Domingo, quarta No caso do Bilbao Domingo, quinta Mas Esse início de temporada Do Atlético de Bilbao É fantástico Raul Garcia E Naki Willis Jogando na dupla de ataque Tá demais Muita gente também Costuma me perguntar No Twitter Poxa Porque o Adulis É banco nesse time A galera tá com A memória fresca Daquele golaço Que o Adulis fez Contra o Barcelona O Adulis tá no banco Porque Raul Garcia E Naki Willis Se complementam muito O Raul Garcia É um jogador que gosta Do contato físico Da bola por cima Do jogo dividido Com os zagueiros Ele acaba abrindo Muito espaço Pro Naki Willis Correr Em campo vazio E quando o Naki Willis Corre Com campo Tendo campo Pra poder correr Com espaço Trazendo da ponta Pra dentro Correndo em linha reta Na direita Irmão Aí ele é muito perigoso É O Atlético de Bilbao Foi no 4-4-2 Ou 4-2-4 Cara, gostava de Gostava de brincar Na temporada passada Que em Aki Willis Era o nosso Samuel é todos pobres Samuel é todo proletariado Então tem o Ibai Gomes Na esquerda O Muniain Jogando pela direita Esse time tá jogando Numa intensidade absurda E não tá sofrendo Basicamente nada atrás Porque A dúvida de volante O Dani Garcia Junto com o Inai Lopes Faz o início De temporada sensacional O Dani Garcia Pegando O Inai Lopes Distribuindo o jogo Estão fazendo O início de temporada Sensacional Na verdade É difícil pra mim Dizer quem não tá jogando Bola nesse time Do Atlético de Bilbao A dupla de zaga Tá bem Com o Ierai Álvares E o Inigo Martínez Undercapa voando Correndo de moto Na lateral direita O Yuri Bertic Também na lateral esquerda Jogando muito Então O Atlético de Bilbao Dominou Venceu por 2x0 Mas também poderia ter Feito mais gols No Alavés E esse Alavés Do meio pra frente Tá me decepcionando Bastante É claro A gente sabe Que o Alavés Não é um time Da posse de bola Não vai ser um time Que vai criar 5, 6, 7, 8 Chances de gols Por jogo Mas o Alavés Tá produzindo pouco Quase nada Nesse início de temporada Só o Roselu Tem feito gols O Alavés Também contratou O Lucas Pérez Que ainda não veio Pra temporada Ele tava esperando Bem mais do Lucas Pérez Tá mudando de esquema Também Não tem jogado Só no 4-4-2 O Garitano Tem usado bastante O 4-1-4-1 Nesse jogo Contra o Atlético de Bilbao Ele usou o 4-1-4-1 Com o Pi Na frente da zaga O Dani Garcia Com o Acaso No centro do campo Luiz Rioja Que o Gera Gosta muito Na esquerda O Alex Vidal Na direita Com o Roselu Na frente Mas tá sendo um time Com pouquíssima variedade De criar chances Do meio pra frente Então Esse Alavés Pelo menos do início De temporada E Alavés Pra brigar Pela permanência Eu esperava um pouquinho Mais desse time Pelas contratações Que fez Atrás também A gente tá com probleminha Porque a venda Do Maripan Pro Mônaco Desestabiliza totalmente O setor defensivo O grande forte Do Alavés Na temporada passada Tinha sido a dupla de zaga Laguard e Maripan O Rodrigo Eli Não tá mesmo No nível do Maripan Hoje Tem falhado Tem levado cartão amarelo Tá vacilando No jogo defensivo Então São dois times Totalmente distintos Se o Alavés Começa A temporada Super mal Lá embaixo Criando poucas chances Esse time do Bilbao Aí merece a liderança E tá jogando bola Pra caramba Verdade, cara Tô jogando muita bola Gera, meu parceiro Eu tenho duas ótimas notícias Pra dar pra você, cara Vitória do Real Madrid 1x0 E gol do Karim Bezema Ah, cara Que dia fantástico Que dia fantástico Meu Deus do céu Eu não consegui Pegar esse jogo Ao vivo, né Eu peguei o VT Da partida E, cara O Real Madrid Assim Pra quem tá acostumado Com o Real Madrid Naquele jogo Maravilhoso Aquele jogo Que chama atenção E tudo mais Muito veloz E tal Não deve ter gostado Muito da partida Só que Eu achei Inteligentíssimo O que o Zidane fez Até a gente Tava comentando Eu comentei Com o Redor Nosso grupo Que o Zidane Falou assim Pra Bel e Hazard Vocês vão ser Sacrificados hoje Vocês vão correr Até o fundo Vocês vão correr O jogo todo Pra segurar Esse ímpeto De Navas De Reguilon E de todo O funcionamento Dos pontos Do Sevilla Pô, a gente Dissecou isso aqui Semana passada A gente falava Da agressividade Dos pontas Dos alas Do Sevilla Que são Talvez o grande diferencial Que são as pontas Agressivas demais Com o Reguilon Eu gostei demais Claro Eu quero ver o Real Madrid Um time mais Pra cima Um time mais criativo Com muito volume Dominando Claro que eu quero Mas num jogo como esse No Ramon Sérgio Pizouan Contra o líder Do campeonato Que era o Sevilla Até o início Dessa rodada Cara É vencer Ainda mais Pelo momento Do time Era vencer E foi o que aconteceu Mais que o Zidane Ter sacrificado o Hazard A gente até falou O Hazard Desarmou O mesmo número de boss Que o Casemiro Desarmou Por exemplo Isso é incrível Porque o Hazard Não é de defender Tanto que Até o jogo Contra o PSG Mostrou muito bem isso O Mendy Fez uma boa partida E ainda E ainda Teve que defender Por ele E pelo Hazard O Hazard Não é de defender Mas ele está aprendendo E foi muito importante Para essa partida Contra o Sevilla Além disso Claro Carinho Benzema Artilheiro Do campeonato Cinco gols Cara Eu estou muito feliz Eu sou muito fã Do Benzema Todo mundo sabe disso Além desse Que eu sou do Real Madrid Eu sou muito fã Do Benzema E é ele que está Carregando esse time De novo É ele que está Carregando esse time Impressionante E também O Gera Será que teve Alguma bronca Do Zidane Aí cara Pelo Pelo mau início Na Champions League Cara Frente ao PSG Ah Pelo que eu conheço Do Zidane Deve ter Deve ter tido sim Mas os próprios jogadores Disseram que Fizeram autocrítica Depois desse jogo Disseram mesmo Disseram que Ninguém deu nem 20% Do que Do que sabe Do que corre Funcionou Parece né Parece que funcionou O time Foi mais seguro Sobre Sobre sofrer Eu adoro falar esse termo Sobre sofrer Venceu Venceu Está lá em cima Está brigando É um campeonato Muito apertado né Então Qualquer tropeço Principalmente nesse início É complicado Então Feliz demais Achei que o time Vai render mais Vai melhorar Só que a vitória Era muito necessária A vitória era muito importante Para um momento como esse E veio E veio E vamos ver se agora Os caras dão a moral né Até porque tem jogo No meio de semana E depois tem um derby Contra o Atlético No Wanda Então Foi uma vitória Um momento excelente Um jogo difícil Contra um time Muito bom É um time muito bem Treinado pelo Lopeteg Que 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 vem fazer um trabalho Muito bom Muito sólido Também só tomou Se não me engano Esse foi o segundo gol Que o Sevilla tomou No campeonato todo Em cinco rodadas Está criando bem Está vencendo E E tem que manter Essa pegada Uma derrota que acontece Perder para o Real Madrid Assim acontece Mas que o Real Madrid Esteja em um momento ruim Não importa Mas acontece Uma derrota como essa aí E tem que manter Essa mesma Essa mesma forma de jogar Porque Foi anulado pelas laterais Mas não é todo time Que vai funcionar Né Não é contra todo time Que isso aí vai funcionar Então vamos ver Vamos ver O que que o Lopeteg Vai preparar Para as próximas rodadas Mas A pegada é essa O time está jogando bem E pelo visto Vai realmente Pelo menos ficar Brigando ali Por uma Champions da vida E aí Edu E esse Real Madrid Cara Que conseguiu aí Essa vitória importante Num jogo importante também Né cara Um Sevilha E Real Madrid Como o Gerinha colocou É sempre É sempre um jogaço É sempre um jogo decisivo É sempre um jogo Que costuma causar Turbulência Para quem perde Mas era um Sevilha Que vinha em ascensão Cara Que vinha de vitória também O que que você conseguiu Acompanhar desse jogo aí Edu? É Antes do jogo Eu Até falei que Eu considerava o Sevilha Favoritaço Antes da partida Sevilha Vindo de uma goleada Na Liga Europa Sevilha Vindo jogando Muita bola E Eu Colocava o Sevilha Muito favorito Ainda mais pelo sistema Defensivo do Real Madrid Imaginei Se o Sevilha Enfrentando times Que jogam recuados Consegue Propor o jogo Com Jesus Navas Na direita Reguilhão Na esquerda O tempo todo Imagina jogando em casa Contra o Real Madrid Já que Bale e Hazard Marcam nem a mãe deles Então Fiquei totalmente Surpreso Bale e Hazard E um sistema E um sistema Do Real Madrid Que sempre Leva gols A gente Trouxe isso Na semana passada Uma equipe Que pode até vencer Mas Vinha sistematicamente Tomando gols E nessa vez Passou elezo Perfeito Perfeito O Real Madrid E Edu Eu acho Eu acho Que se eu não me engano Essa foi a primeira vez Na temporada Que o Real Madrid Está sem tomar gol Não só na temporada Como o Real Madrid Não tomava Não tomava gol No caso Numa partida Desde dia 26 de abril Naquele morto Getafe 0x0 Em Real Madrid Que já não valia mais nada No fim da temporada Então o Real Madrid Estava cinco meses Sem Um clean sheet Em La Liga Conseguiu E Acho que a grande notícia Mesmo pro Real Madrid É essa atuação Do sistema defensivo Mendy Carvajal Varane Sérgio Ramos Casemiro Fez uma partida gigante A contribuição De Bale E Hazard Marcando as pontas O próprio Rames e Kroos Também Se eles não criaram Tanto no setor ofensivo Muito concentrados No Pra poder marcar Fechar espaço Se você não leva Finalização Jogando fora de casa Contra o Sevilha O Courtois Sai tranquilo De um jogo É porque Teu sistema defensivo Deu um show Então Eu acho que Tanto o Bale Quanto o Hazard Se eles não criaram Tanto Se eles não produziram Tanto do meio Pra frente Foi porque eles fizeram Um papel perfeito Atrás Sevilha Acho que no duelo Lopetegue Zidane O Zidane Engoliu O Lopetegue Dessa vez Me surpreendeu Demais Que eu esperava Um jogo franco Esperava um ataque Contra-ataque Esperava o Real Madrid Atacando o Sevilha Esperava o Sevilha Atacando o Real Madrid E nessa daí Eu achava que o Sevilha Levar melhor Foi um jogo Totalmente diferente Fora do esperado E aí o cara Decide Acho que o Karim Benzema O que ele vem jogando Depois que o Cristiano Ronaldo Saiu Protagonismo Que ele assumiu Ele sabe Que agora Ele não é só mais O atacante Que vai dar assistência Ele sabe Que agora Ele precisa fazer os gols Tem feito gol Pra caramba Tem ajudado fora da área Tem distribuído o jogo Pros pontas Então o Benzema Hoje Eu te digo Com todas as letras Com Modric Com Bale Com Hazard O Benzema Hoje É o craque do Real Madrid É ele que faz Esse time produzido Meio pra frente Contribui com gol Contribui com assistência Contribui com Abrindo espaço Pra Bale e Hazard Jogarem O que o Benzema Tá jogando É brincadeira Então uma vitória gigante Do Real Madrid Eu até achei Que o Real Madrid Fosse virar líder Com ele vencendo Sevilha Mas não O Real Madrid Fica na segunda colocação Mesmo número de pontos Do Atlético Bilbao E essa vitória aí Foi simplesmente Crucial pro Real Madrid E se o Real Madrid Perde pro PSG Perde pro Sevilha Na La Liga Zidane ia começar A ser bastante questionado E com razão Mas essa vitória Daí serve pra poder Trazer confiança Pra poder acalmar Agora o Real Madrid Joga em casa Contra o Osasuna Não vai ser um jogo fácil Eu espero o Real E o Osasuna Um jogo bem parecido Do que foi aquele Real E o Valadolid Joguinho truncado Se o Real Madrid Demorar a fazer gol No Osasuna O Osasuna Vai gostar do jogo Vai começar a contra-atacar Com o time Ávila Vamos ver O que o Real Madrid Vai apresentar Nas próximas partidas Contra o Sevilha Eu gostei muito Tá aí rapaziada E também dá uma chegadinha Lá no site Do HTE Esportes Os nossos parceiros Especialistas Em esportes americanos Que divulgam O nosso podcast E ajudam A gente a expandir Ainda mais Os nossos horizontes Te faço o convite Também cara Por favor avalie a gente Com cinco estrelas Tanto no Spotify iTunes Pra que a gente possa Expandir cada vez mais E mais gente Possa acompanhar O nosso trabalho Por aqui Beleza? Gerinha Lobo Meu parça Prazer de Enorme falar contigo Aqui pelo La Plantilla De novo cara Por favor passa aí Suas redes sociais Quem quiser te seguir Nelas Te acompanhar Enfim Prazer é todo meu Nato Estamos aqui Continuando Viramos membros Agora Mais Como pode ser Regulares Aqui do La Plantilla Eu e o Edu Também Agradecer também O Edu Sempre fera demais E agradecer a você Também que escutou Até agora Que quem quiser Me seguir Nas redes sociais Arroba Gerinha Lomanderline Twitter E quem quiser Instagram Também Vai que Não sei Vai que Alguém quer Arroba Gerinha Lobo Também Lá E lá No Twitter Eu falo De muitas Coisas Futebol De tudo Principalmente Futebol Espanhol Claro Que é a maior Pegada Aqui Mas pode Chamar Para bater Um papo Sobre qualquer Coisa E agradeço Mais uma vez Um abração Moçada E até a próxima Até a próxima Gera Edu Meu parça Prazer enorme Ter conversado Contigo Ter conversado Sobre a quinta Rodada do Campeonato Espanhol Meu mano Por favor Quiser te acompanhar Enfim Seguir aquilo Que você escreve Sobre futebol Meu caro Valeu Nato Valeu Gera Minhas segundas Feiras São bem melhores Com vocês Eu gosto Muito de Falar de La Liga E falar de La Liga Com quem Entende Melhor ainda Então Quem quiser Seguir Eu basicamente Só falo de Campeonato Espanhol No meu Twitter Edu Underline RVM Uma vez ou outra Dou um pitaco Sobre o Campeonato Brasileiro Mas isso aí Vocês não vão gostar Não Vão gostar De Campeonato Aquela moral Na Arroba RVM Brasil Que é a minha página Sobre o raio Aqui no Brasil Gostei muito De falar sobre Essa quinta rodada A sexta rodada Também já faço Convite A começar amanhã Terça-feira Então vamos acompanhar Que esse Campeonato Espanhol Como eu disse Vai ser o Campeonato Espanhol Mais equilibrado Da história Não dá pra saber Quem vai vencer Os jogos São completamente Imprevisíveis Vai ser bom Pra caramba Quero estar com vocês Até o final Do Campeonato Sempre Valeu Tamo junto Rapaziada Até a próxima Valeu Edu Novamente Já faço convite Pra você seguir A gente Nas redes sociais E eu tô lá Também no Arroba Natto Natoso No Twitter Quem quiser me seguir Por lá E pode seguir Mandar Mandar mensagem Enfim Tô por lá Pro que deve É certo A gente se vê Então na próxima Rodada do Campeonato Espanhol Meu parceiro Um abraço Tchau 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 Tchau